Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Estão com saudades dos nossos vídeos de abertura de caixa. Hoje eu trouxe uma abertura de caixa da Avon pra vocês. Estou super na correria, mas resolvi gravar. Tô guardando esse pedido aqui pra mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. É um pedido bem pequeno, mas eu quero mostrar pra vocês só pra vocês não ficarem sem, né? As caixas vão chegando, eu não consigo mostrar. Inclusive, estamos na semana da imersão na beleza lucrativa. Então, você, consultora de beleza que quer transformar o seu negócio, quer começar a ter muito sucesso na sua carreira como consultora e fazer disso o negócio dos seus sonhos, você é minha convidada. Ela tá acontecendo essa semana, do dia 2 ao dia 5 de agosto. Hoje será a nossa segunda aula ao vivo às 19 horas. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever nos primeiros comentários fixados. E a gente tem tarefa de casa todos os dias em PDF pra vocês fazerem. Ontem, a nossa aula foi sobre plano de carreira e plano de execução. Então, a nossa aula está salva, mas por pouco tempo. Então, se você perdeu, volte e assista. E se inscreva e peça no WhatsApp pra receber o material da aula de ontem. A gente fez um PDF, enviou pras inscritas, pra elas fazerem o próprio plano de carreira delas. E tudo isso 100% online e 100% gratuito, tá? Então, eu espero vocês às 19 horas hoje também na nossa aula ao vivo. Amanhã também e na quinta-feira também. Vou mostrar pra vocês essa abertura de caixa. Olha como que ela está. Porque o abençoado do meu cachorro fez xixi na caixa da Avon. A caixa chegou e eu tô sem tempo de ficar abrindo os pedidos, né? E aí eu deixei lá no meu hall a caixa, na entrada da minha casa. O cachorro foi e fez xixi na caixa. Que ódio! Aí eu tive que tirar tudo e eu nem ia mostrar. Fiquei com tanta raiva na hora que eu nem ia mostrar. Mas eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou guardar, vou pôr nessa caixa da Natura aqui e aí eu mostro. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Resgate de pontos do meu mundo Avon. Quem me acompanha no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, deve ter visto que esses dias pra trás eu resgatei algumas coisas no meu mundo Avon. E uma das coisas que eu resgatei foi uma cafeteira elétrica da Melita. E ela veio do Carrefour, se não me engano. Ela chegou em menos de 12 horas. Eu resgatei ela em um dia à noite. No outro dia, antes de meio-dia, ela já tinha chego. Então, eu falei, gente, que isso? Foi muito rápido. Então, eu não consegui nem mostrar ela aqui pra vocês, porque eu já estou usando, obviamente. A meia cafeteira só tem um porém. Ela vaza um pouquinho. Se você tira ou corta pingo dela, não funciona tão bem. E deu uma trincada. Eu acho que por causa de choque térmico, deu uma trincada na vasilha. Mas foi ótimo. O sabor do café fica muito melhor do que o feito quando a gente ferve água e couro o café normal. Eu preferia assim. E aí, isso aqui eu também resgatei. Tava uma quantidade de pontos super legal. Eu participo de um dos grupos aí. Eu vi em um dos grupos e eu perguntei. Eu falei, gente, isso aqui são aquelas xícaras pequenininhas? E as pessoas falaram, não, é aquela xícara grande. Pode pegar. E aí, já chegou no último pedido que eu fiz. Olha que linda. É um conjunto com seis xícaras. É de cerâmica. E aí, vende todas as cores. Eu achei tão linda. Porque eu gosto de montar a mesa bem colorida, sabe? Eu tenho vários, vários não. Eu tenho alguns jogos de prato, jogos americanos. E eu gosto de tudo bem colorido. Olha que linda essa cor. Olha. Uma mais linda que a outra. Mas aqui em casa, a única pessoa que gosta de caneca sou eu. Então, quem vai tomar café com elas, provavelmente sou só eu. Mas pra montar uma mesa, quando receber visita, etc. Vai ficar bem bonito, né? E aí, deixa eu fechar aqui de novo. Vieram todas intactas. Veio dentro da caixa do meu pedido da Avon. Esse aqui foi a própria Avon que enviou. E a outra foi enviada pelo Carrefour. Tem outro resgate aqui também. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu comprei nessa campanha. É, como vocês sabem, eu não tô vendendo mais por revista. Então, eu tenho assim pouquíssimos clientes que ainda compram por encomenda. Normalmente, eu fico de olho pra ver se vai aparecer alguma promoção. E aí, quando aparece, eu coloco no carrinho e compro pra pronta entrega. Mas a Avon, como eu tenho alguns anúncios ranqueados de outros produtos, os da Avon eu não tenho investido tanto. Mas eu compro pra mim porque eu vendo muito no digital da Avon, né? Então, eu gosto de comprar pra testar. E eu sou apaixonada pelas maquiagens da Avon. Então, eu sempre gosto de comprar as novidades, etc. E eu vendo até mais pelo digital da Avon do que do Nanatura. Na verdade, tá meio a meio, assim, bem igualado, sabe? Mas eu vendo super bem pelo da Avon também. Aqui tem uma grande quantidade de revistas. E aí, eu tinha aqui na minha pronta entrega, há bastante tempo, um creme desse Rebel Diva. Porque eu tenho as colônias aqui. Pensa em uma colônia que não vendeu de forma alguma. A linha Far Away, pra mim, é a pior linha de vendas da Avon. Foi a pior linha. Eu amo todos, mas não sei. As pessoas não conhecem. Não sei o que que acontece. Aqui na minha cidade não vende tão bem. E aí, um cliente, ele foi e me pediu. Ele me mandou uma foto de um outro hidratante desse de bisnaguinha. E falou, você tem desse? E eu não tinha. Aí, eu falei, eu tenho esse aqui. Você quer testar? Aí, ele levou, comprou super baratinho. E aí, ele gostou tanto que ele falou, compra cinco pra mim, que eu vou pegar com você. Essa semana. Nessa semana não. Na outra semana, assim, que chegasse. Aí, eu pedi cinco desse. Tava lá no Outlet. Já comprei mais barato. Mas como ele queria esses cinco, eu vendo esses aqui por 15 reais. Essa bisnaguinha pra ele. E ele é uma delícia mesmo. Porque a Colônia é maravilhosa. Não? Ele é muito gostoso. Ele tem um cheirinho tipo de framboesa no fundo, sabe? O creme é mais leve do que a própria Colônia. Isso aqui é pedido da campanha 16. Aí, aqui vieram as revistas, né? Vocês viram? Já veio a 17 e a 18. Se vocês quiserem pedido elaborado, me falem. Eu vou tentar trazer pra vocês. Isso aqui é um brinde do Pivi, ó. Não vou nem abrir. É um pincel de passar iluminador. Aquele pincel leque, né? Que você passa assim. Eu não uso iluminador, então eu não uso ele. Mas eu vou vender no Shopee ou pra algum cliente do Presencial. Esse foi o brinde do Pivi, tá? O que mais? Pedido de cliente. Como eu falei, eu tenho pouquíssimos clientes que fazem encomendas. Mas essa cliente pediu. Ela pediu duas máscaras dessas novas. Gente, eu tô usando uma máscara dessas da Avon. Eu acho que a minha é de reconstrução também, não? A minha é de nutrição. E ela é da embalagem antiga. Mas, eu não sei se vocês já viram o quanto que essa... Ela é dura. Olha ali. O quanto que ela é... Nossa, cheiro perfeito. A minha não é essa mesmo, não. O cheiro da minha é diferente. Mas muito bom esse cheiro. Deixa eu ver a de cacho. Será que muda o cheiro? Ela é super... Como fala? Consistente, sabe? Você pode virar ela de cabeça pra baixo. Olha lá. Que ela não... Que ela não cai. É, o cheiro é diferente. Nossa, uma mais cheirosa que a outra. E eu achei ela sensacional. Meu cabelo, ó. Tá super brilhoso. Ultimamente, eu tô usando ela. Eu gosto de mesclar aí duas ou três máscaras. Nas últimas vezes que eu lavei, eu usei elas. E aí, na última abertura de caixa, eu acho que eu até gravei. Mas eu não deu tempo de eu soltar. Passou o time. Não consegui editar a tempo. Então, isso aqui vai ter o mínimo de edição possível. Eu não consegui editar. E aí, acabou que eu não soltei. Eu tinha pedido dois combos, ou um combo, não sei, de controle de queda. Pra mim e pro meu marido. E aí, só veio o condicionador. Aí, eu falei, gente, qual que é o sentido de vir só o condicionador, né? E aí, eu tô achando que agora veio errado, inclusive. É, veio errado. Ou então, tá aqui embaixo. Veio errado de novo. Aí, o que eu fiz? Veio só o condicionador. Então, eu tinha pedido dois shampoos e dois condicionadores. Porque um shampoo era meu, que ele não veio da última. E o outro era da cliente, o kit de shampoo e condicionador. Mas eu tinha pedido o novo, o kit novo, tá vendo? Veio o antigo, a embalagem antiga. Mas eu acho que ela não vai se importar, não. E aí, eu tenho o condicionador aqui. Ah, não, tá certo. Pedir foi assim mesmo. Minha cabeça não tá funcionando. Como veio só o condicionador da embalagem nova. O da embalagem nova, eu vou colocar no kitzinho pra ela. E eu vou ficar com o antigo. Então, foi por isso mesmo, né? Eu pedi, tá certo. Não foi dessa vez que a Avon errou, não. Veio outro brinde. Essa caixa de sabonete, framboesa e cassis. Ela veio cheirar na caixa inteira. Muito gostoso o cheiro. Eu não sei de que foi isso. Porque aquele ali foi o brinde do PIV, né? A não ser que eles estejam mandando agora a campanha que a gente não passou pedido. Eu não sei se eu passei pedido na última. Tomei na dúvida. As campanhas vão passando, eu nem percebo, gente. Pedido de cliente também. Óleo bifásico. Minha cliente é apaixonada por esse óleo. Ela falou que é muito bom. Ela só usa ele. Na verdade, ela usa todos, né? Mas esse aí, ela gosta mais deles. E aí, aqui tem dois finalizadores. O de caixa e o de reconstrução. Ou seja, é o kitzinho junto com as máscaras. E esse aqui é o que eu amo. Esse é aquele de argã, né? Só que esse aqui, esse é argã e camélia. E ela pediu do pequenininho, né? Eu costumo vender mais do grande. Os meus, inclusive, estão acabando. E pra mim, claro que eu pedi coisa pra mim, né, gente? Não tem uma campanha que eu não peço coisas pra mim. É, dois protetor solar. Eu vou até abrir. Esses aqui são sem cor. Eu já dei a dica, né? Quem assiste meus Maqui e Fala. É, toda terça a gente tem Maqui e Fala. Toda terça de manhã, lá no meu Instagram, a gente tem esse quadro, né? Maqui e Fala. Eu me arrumo com vocês. E agora, como estamos em semana de imersão, esse Maqui e Fala acontece todos os dias de tarde. Antes do nosso ao vivo, da nossa aula ao vivo. Então, é super legal. A gente bate um papo, fala sobre a vida e se maqueia. E aí, eu sempre falo que o protetor com cor protege mais do que o protetor sem cor. Porque ele tem barreira física e barreira química, né? Tem a barreira física, que é a proteção. E a barreira... Não, barreira química, que é a proteção. E barreira física, que é a cor. Mas, o protetor com cor, a gente não consegue passar a mesma quantidade do sem cor. Então, o indicado é que você faça o quê? Passe o sem cor, espera secar e passe o com cor por cima. E aí, você vai usar o com cor como se ele fosse um BB Cream mesmo, sabe? Então, agora eu tô com os dois. Acabou de chegar, né? Então, eu vou ficar com... Já comprei até dois, porque tem que durar um mês, dois meses no máximo. Senão, você tá usando pouco. Aí, eu comprei dois, porque tava na promoção comprando duas unidades. O que mais que eu comprei pra mim? Meu pó compacto, que eu amo. O Mate Real, da Avon. É, é óbvio que é da Avon, na caixa é da Avon. Acabou, ele tá bem no restinho. Aí, eu fui e comprei outro. Eu não sei se dessa vez eu comprei outra cor, mas eu acho que não. Acho que é a mesma. O de espelhinho voltou, mas eu gosto dele assim mesmo, sem o espelho. E ele é bem mais barato, sabe? Então, eu comprei um desse. E aí, só pra repor mesmo o meu. Comprei também lançamento base em bastão. A nova base mate em bastão. Eu acho que ela veio na promoção, na campanha 15. Mas eu não vi. Passou direto, eu não vi. Então, agora eu paguei mais caro nela. Mas não tem problema. Ela é bem pequenininha, ó. Mas a cor tá bem linda. E estão dizendo maravilhas dessa base por aí, né? Tem clientes do digital que compraram. E disseram que ela é muito boa. Tá vendo? Ela sobe e desce, ó. Vamos ver a quantidade de produto que tem. Ó, tem bastante. Ó, não vou nem subir mais, porque eu tô com medo dela quebrar. Mas tem bastante produto aqui dentro. Então, podem comprar sem medo aí, tá? Depois eu vou testar e conto pra vocês lá no meu Instagram. Num dos Maqui e Fala, eu testo com vocês. O que mais que eu comprei? Calma que tá acabando. Falei lá. Todo Maqui e Fala, as meninas me escutam falar. Curvex é item indispensável pra quem quer cílios grandes. Pra quem quer cílios bonitos. E o meu já tava velho, coitado. E aí, agora a Avon foi e lançou esse dourado. Olha que coisa mais linda. Ele não é muito resistente, não, tá, gente? Pelo que eu vi aqui, ele é meio xing-ling, tá? E ele vem só uma borrachinha, tá vendo? Ó, tem uns que vem uma borrachinha em cima. Mas esse vem só um. O meu também é antigo, só tem uma. E aí, você usa assim, ó. Você coloca aqui e aperta os cílios, entendeu? Que aí ele curva seus cílios natural. Que tava sendo vendido num kit com uma escovinha de sobrancelha. Eu não gosto muito dessas, não. Eu prefiro aquela que é tipo uma de rímel, sabe? Mas vem uma escovinha de sobrancelha. E uma pinça. Essa pinça parece ser boa. Eu tava precisando muito de uma pinça. Foi bom que veio. E isso, ó. E aí, foi isso. E o último resgate do meu mundo Avon foi essa clutchzinha. Eu amo essas bolsinhas da Avon. Porque elas são super bem feitas. E eu adoro usar elas na praia. Então, pra poder sair pra jantar, pra sair pra almoçar na praia, né? Que a gente tá com uma roupa mais fresquinha. Mas quer uma coisa mais arrumadinha. Olha que lindo. Ela é toda brilhosa e não é glitter, tá? É como se fosse uma textura mesmo, tá vendo? E aí, ela abre aqui. Tava, se não me engano, 1.500 pontos. Ó, ela é rosê com dourado. Abre aqui bem grandona. Pra usar de necessaire também, se você quiser, ó. Eu uso bastante pra sair na praia quando eu viajo, etc. Eu acho que fica bem bonitinho, ó. Cabe o celular direitinho. Cabe uma carteira. Cabe mais coisas. E eu uso assim, na mão. Então, essa foi a minha abertura de caixa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir. Ativar o sininho também. Porque o YouTube não está notificando vocês dos meus vídeos que eu coloco aqui. Nem dos nossos ao vivo. Então, não esqueça de ativar o sininho aqui pra você ser avisada sempre que eu enviar um vídeo novo. Ou que a gente tiver um ao vivo. E eu espero você hoje na nossa aula ao vivo às 19 horas da Imersão na Beleza Lucrativa. Vai ser aqui no YouTube. Mas não esqueça de se inscrever pelo link que eu vou deixar nos comentários. Pra receber o nosso material em PDF gratuito. Beijo.